Já participei de duas edições da Corrida da Cacemes. Esse ano vou fazer a inscrição da Sétima. Sempre uma boa experiência, independente da colocação. O importante é sempre chegar, porque é sempre muito divertido trocar a experiência com os amigos e familiares. Venha participar também da próxima edição da Corrida da Cacemes, que já iniciou a inscrição. Te esperamos lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri